Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, Bovespa não responde por venda de ações com procuração falsa. Repetitivo discute Maria da Penha em casos contra crianças e adolescentes. E mais, homologada a condenação de quase um milhão e meio de dólares contra o Hard Rock Café Fortaleza. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça homologou decisão que condenou o Hard Rock Café Fortaleza a pagar quase um milhão e meio de dólares. O motivo foi a ocorrência de descumprimento de contrato. Entenda a decisão da Corte Especial na reportagem de Jéssica Castro. A Corte Especial do STJ homologou a sentença do Tribunal Arbitral Internacional, que condenou a empresa HRC Fortaleza Entretenimento, responsável pela operação do restaurante Hard Rock Café na capital cearense, ao pagamento de mais de US$ 1,4 milhão devido ao descumprimento de contrato internacional de subfranqueamento. O pedido de homologação foi apresentado pela Perla Top S.A., que é a empresa que detém os direitos da franquia Hard Rock no Brasil. Em 2017, firmou com a HRC Fortaleza um contrato de subfranquia para a construção de restaurante da rede internacional. Segundo a Perla Top, após a abertura do empreendimento, a subfranqueada não realizou os pagamentos mensais previstos no contrato. E por isso, a franqueadora abriu o procedimento arbitral nos Estados Unidos. A empresa HRC Fortaleza alegou que o pacto firmado tinha natureza de contrato internacional de adesão, com a consequente nulidade do compromisso arbitral, de acordo com a lei que dispõe sobre a arbitragem. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que o contrato possui cláusula a respeito da Convenção de Arbitragem e teve seu objeto analisado pelo juízo arbitral nos Estados Unidos. O relator destacou também que a sentença foi proferida nos limites estabelecidos pela própria Convenção de Arbitragem e que o pedido de homologação cumpriu os demais requisitos previstos no Código de Processo Civil de 2015 e no regimento interno do STJ, em especial a citação regular das partes no processo estrangeiro, a confirmação de trânsito em julgado da sentença e o respeito à soberania brasileira e à dignidade da pessoa humana. Na terceira sessão, os ministros decidiram submeter a julgamento um repetitivo que vai definir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica praticada contra criança e adolescente. O recurso especial selecionado corre em segredo de justiça e está sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1186 e vai definir se o gênero sexual feminino, independentemente de a vítima ser criança ou adolescente, é condição única para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, afastando-se automaticamente a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. No recurso especial representativo da controvérsia, o Ministério Público do Pará aponta que o crime de estupro de vulnerável não configura violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha, uma vez que a satisfação da lacívia por um adulto em detrimento de uma criança não perpassa a submissão do gênero, tanto que o crime é praticado contra meninos e meninas, sendo o gênero da vítima irrelevante para a caracterização do delito. Até a análise do repetitivo, o colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão, pois além de existir orientação jurisprudencial das turmas componentes da terceira sessão, eventual demora no julgamento poderia causar prejuízos aos jurisdicionados. Segundo o ministro Ribeiro Dantas, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência STJ, que recuperou pelo menos sete acórdãos e mais de 400 decisões monocráticas tratando da mesma questão. Furto de faca por si só não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Com base no princípio da insignificância, o relator do caso, o desembargador convocado João Batista Moreira, absolveu um homem acusado de furtar duas barras de chocolate e uma faca no valor total de cerca de R$ 48,00 em um mercadinho no interior de Minas Gerais. O homem foi condenado a pena de um ano de reclusão em regime aberto. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a agravante da reincidência e reconheceu a figura do privilégio com a consequente alteração da pena de reclusão pela de detenção, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. A Corte Estadual deixou de aplicar o princípio da insignificância pelo peculiar contexto da ação criminosa, já que o indivíduo subtraiu uma faca profissional de desossa, um objeto extremamente perigoso. No STJ, o relator deu provimento ao Recurso Especial da Defensoria Pública Mineira para absolver o condenado. No voto, ele considerou, entre outros fundamentos, o baixo valor dos bens subtraídos e o precedente da Corte, segundo o qual o furto de faca por si só não demonstra maior reprovabilidade da conduta, sendo necessário avaliar outras circunstâncias do caso concreto. Getons recebidos por ministro de Estado que integra Conselho Estatal não estão, como regra, sujeitos ao teto constitucional. Esse é o entendimento da segunda turma. Na decisão, os ministros levaram em consideração, entre outros fundamentos, que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da acumulação das funções de ministro de Estado e de conselheiro nas estatais. A ação popular analisada pelo STJ foi proposta em 2012 contra 13 pessoas que ocupavam cargos de ministros à época, além da União e de 14 instituições públicas ligadas ao governo federal, como a Petrobras. Em primeira instância, o juiz declarou inconstitucional o recebimento cumulativo da remuneração. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas não contraria a vedação prevista na Constituição. No STJ, o relator da apelação civil, ministro Francisco Falcão, ressaltou que a função de conselheiro, inegavelmente, gera carga de trabalho extra, cuja retribuição pecuniária passou a ser devida com a promulgação da Lei 9.292, de 96, e não está abarcada pelo teto constitucional, que se refere, inegavelmente, às variadas espécies remuneratórias relativas ao cargo de ministro de Estado, e não de outra função, como a de conselheiro, cuja remuneração não possui origem diretamente pública. Desta forma, para a segunda turma, não se sujeitam ao teto os getons recebidos por ministro de Estado, que integra conselho estatal, com exceção das verbas pagas por participação em empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que recebem recursos do poder público para o pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral. Para a terceira turma, Bovespa não responde pela venda irregular de ações feita por corretora. A turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e afastou condenação imposta à Bolsa de Valores brasileira para indenizar uma investidora pela venda irregular de ações mediante procuração falsa. Na origem do caso, que foi julgado aqui pela terceira turma, a investidora ajuizou uma ação de indenização após descobrir que 20 mil ações da Telemar foram vendidas em 1993 com o uso de uma procuração falsa apresentada à corretora. A sentença foi favorável à investidora, condenando a Bovespa ao pagamento das ações e de danos morais. Na decisão, o juízo de primeiro grau aplicou o CDC. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação. A Bovespa, então, recorreu ao STJ. O recurso especial foi provido pela terceira turma para julgar improcedentes os pedidos da ação. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que não há relação de consumo entre os investidores e a recorrente, mas apenas uma relação interempresarial entre a Bovespa e as corretoras. Segundo apontou, a relação jurídica entre a recorrente e o investidor é regulamentada por normas especiais, razão pela qual não incide o CDC. Nancy Andrigue afirmou que, nessa ordem de negócios, o dever de verificar a legitimidade da procuração do titular das ações é da sociedade corretora e não da Bovespa, a quem cabe apenas assegurar o cumprimento da ordem dada. Shopping Center e a empresa administradora de estacionamento são responsáveis por indenizar consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estacionamento. Para os ministros da terceira turma, o estacionamento gera legítima expectativa de segurança ao cliente, ainda que a cancela não tenha sido ultrapassada no momento do ato criminoso. Quem tem mais informações sobre essa decisão do STJ na área do direito do consumidor é a repórter Marina Campos. Na hora de ir às compras, tem quem não pense duas vezes e opta pelo estacionamento pago. E, muitas vezes, o motivo não é só por comodidade. Segurança. Eu prefiro pagar e ter a tranquilidade a ficar com risco. Como um estacionamento pago costuma ter um guarda ou pessoal, você tem uma sensação de maior segurança. Segundo a advogada Alexandra Mendes, os estabelecimentos são responsáveis mesmo pela segurança dos clientes e dos automóveis nos estacionamentos. Uma garantia prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência do STJ. É consolidada e pacificada a jurisprudência no STJ em relação aos danos sofridos pelo consumidor nos estacionamentos dos fornecedores. Então, tanto os furtos de carro, assaltos que ocorram dentro dos estacionamentos ou na iminência de entrar nos estacionamentos. Como, por exemplo, no caso de cancela, o consumidor está na fila ali naquela cancela para entrar num shopping, no supermercado, se ele for abordado e assaltado ali naquele momento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o fornecedor, o shopping, ele é responsável pela reparação do dano ao consumidor. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que o shopping center e a empresa administradora de estacionamento são responsáveis por indenizar um consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estacionamento. O homem ainda não tinha cruzado a cancela do estacionamento pago quando teve o relógio roubado. Ele entrou na justiça com a ação contra o shopping e a administradora do estacionamento e pediu reparação por danos materiais e morais em razão do assalto. As instâncias ordinárias condenaram os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.750 e por danos morais em R$ 10 mil. No recurso ao STJ, o shopping center e a administradora do estacionamento alegaram, entre outras coisas, que não tinham o dever de indenizar o consumidor pois no momento do roubo o veículo ainda se encontrava na via pública responsabilidade do Estado. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue apontou que a proteção do Código de Defesa do Consumidor incide não somente durante a prestação do serviço em si mas também nos momentos que o antecedem e o sucedem desde que estejam vinculados à sua execução. Ao negar provimento ao recurso, a terceira turma entendeu que ao disponibilizar obstáculo físico para controlar a entrada de terceiros no estacionamento os estabelecimentos provocam uma sensação de segurança ainda que a cancela não tenha sido ultrapassada no momento do ato criminoso. E a primeira turma decidiu que configura fraude à execução fiscal a alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa. Saiba mais! Antes de adquirir o imóvel, uma compradora verificou que não havia registro de penhora ou qualquer outro impedimento para aquisição do bem. Entretanto, a construtora, primeira proprietária do imóvel teria um débito tributário inscrito na dívida ativa pela Fazenda Nacional antes de realizar a primeira venda. A defesa da última adquirente sustentou que foram feitas as averiguações necessárias e por isso não houve má fé no negócio. As instâncias ordinárias concordaram com a defesa da moradora. Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não seria razoável querer que, no caso de alienações sucessíveis de imóveis, o comprador tivesse de investigar as certidões negativas de todos os proprietários anteriores. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para caçar o acórdão em determinada devolução dos autos ao TRF-4. Para novo julgamento, tendo em vista remanescer a possibilidade de um negócio realizado, não implicar em fraude na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. O relator ministro Benedito Gonçalves destacou que, com a nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, a presunção de fraude se tornou absoluta, bastando a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho